Salve, salve galera, beleza? Vou trazer aqui pra vocês um vídeo rapidinho Mais uma combinação de olheiros Com os olheiros que a gente ganhou No match day do Liverpool Vou fazer a combinação hoje aqui do Shaquille O meio da Suíça De 28 anos Overall 83, atualmente está jogando no Liverpool Um ótimo jogador Os olheiros são o seguinte O do Liverpool Que a gente ganhou Jogando essa match day dessa semana Gratuito O outro é 25 e 29 anos Tem várias combinações que dá ele Mas os que eu tenho aqui É que eu vou gastar no momento que vai ser isso daqui Liverpool 25 e 29 Pé esquerdo, dá o Shaquille sozinho Vamos solicitar a negociação aqui É um ótimo jogador Vamos lá dar uma olhada na cartinha do mito Vamos lá ver Ainda tem uma boa velocidade Aceleração 87 Tem um equilíbrio, resistência Tem um chute com curva Chute colocado É um ótimo jogador Tem 28 anos ainda Joga Premier League lá pelo Liverpool É um ótimo jogador aí Gratuito Aí é fácil, né Só mandar pra vir Pro time aí Boa Beleza? Quem gostou do vídeo Deixa aquele likezão pra nós aí Quem não for inscrito Se inscreve Ativa o sininho E tamo junto, hein Fui! Tchau!